Olá! Mais uma dica perda de peso saudável, eficaz, duradoura, pró-saúde, tá bem? Não quero que ninguém perca peso e perca a saúde. Um corpo saudável é um corpo equilibrado. Então, vamos falar sobre essa dica. HITS. Eu já falei em outro vídeo, formas de liberar o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é um dos hormônios mais importantes para a gente otimizar a perda de peso no nosso corpo. E quando a gente faz o HITS, que eu estou falando em inglês, que é o Height Intensity Interval Training, no inglês não é dos melhores, mas pronto, deu para entender, é o treino de alta intensidade intervalado, a gente dispara um gatilho de produção desse hormônio. O que acontece? Quando a gente coloca o nosso corpo à exaustão, a gente, de uma forma inconsciente, estimula no nosso cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, a gente estimula um gatilho de que, manda uma ordem para o nosso cérebro, assim, essa pessoa gasta mais energia do que a gente está conseguindo produzir. Então, a gente precisa otimizar todas as vias de aumentar a capacidade do corpo. E uma delas é produzir o hormônio do crescimento. Existem outros, por exemplo, aumentar o número de mitocôndrias na célula, que é aquela fornalhazinha que a gente tem dentro da célula que produz energia. Então, fazer um treino de exaustão, de alta intensidade, você dispara esses gatilhos. Como o nosso objetivo é perder peso, nessa série de vídeos, e com saúde, a gente disparando esses gatilhos, o nosso corpo vai estar apto a produzir muito mais energia. E, dessa forma, o hormônio do crescimento é uma das maneiras. Então, agora é muito importante, treino de alta intensidade. Não é fazer absurdamente todos os dias, o tempo todo, porque com isso você vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. O seu corpo se sente estressado se você exagerar. E também não é fazer caminhadas na praia, porque isso é muito bom para a saúde, modula os nossos hormônios, mas para disparar o hormônio do crescimento, não é suficiente. Então, tem que ser um treino equilibrado. Esse treino tem que ser, não deve ser diário, tem que ser em dias alternados, porque é importante você ter o dia da recuperação, que é, inclusive, no dia da recuperação que você perde mais gordura, tá bem? Não no momento que você faz o treino. E, quando você fizer o treino, é importante que ele tenha alta intensidade e curta duração. Essa duração e a intensidade, ela depende muito do condicionamento de cada pessoa, tá bem? Isso daí não é uma regra oficial. Ah, quanto é? Um minuto. Porque você pode, de repente, ter um condicionamento muito bom e você até consegue mais tempo para atingir a exaustão. Você tem que saber o seu tempo e pode fazer isso, e aliás deve, de uma forma evolutiva, de uma forma gradativa, tá bem? Para você não condicionar o seu corpo à lesão, nem estresse, aumento de cortisol e outras formas de estresse. É muito importante você saber o equilíbrio. Não queira fazer isso de uma hora para outra. É como eu falo do jejum. Não queira, de uma hora para outra, entrar em jejum no seu corpo, porque isso pode lhe fazer muito mal, tá bem? Quando você faz jejum, você otimiza aquela gordura que está armazenada, mas aquela gordura, muitas vezes, está armazenada com toxinas. Se você faz um jejum muito grande, não sei o quê, o seu fígado não vai ter capacidade de detoxicar o seu corpo. Isso pode lhe fazer mal. Em relação ao treino de alta intensidade, é saber a moderação e o seu condicionamento para ir fazendo de uma forma gradativa. Mas lembrar, este é um dos maiores gatilhos de produção do hormônio de crescimento e de estimulação de enzimas que façam a queima de gordura no nosso corpo. Então lembrar, treino de alta intensidade, o importante é você trabalhar todo o corpo. Os exercícios que fazem isso podem ser quaisquer exercícios, corrida, bicicleta, esteira, aqueles agachamentos que você, esqueci o nome agora, que você pula e abaixa. Uma série de exercícios que você pode fazer, lembrando, a exaustão. O coração tem que sair pela boca, você tem que ficar taquicártico, você já tem que transpirar. Aquele treino que você parece que vai morrer. E aí você para. E aí tem um intervalo de recuperação. Entendeu? Esse treino é importante, é um gatilho para otimizar as enzimas que vão fazer você perder gordura, aumentar a produção do hormônio de crescimento e de uma forma saudável. Lembrar que é importante a recuperação, é importante a qualidade do sono para você ter toda a recuperação. Tá bem? Fica dito. Outra dica. Até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência.